Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste, tu labrasa o PM, membro Polícia Militar Fon, Tolunulo Resinem, nebe remata o curso mau beresete. Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste, quinta-feira, a graduação do membro Polícia Militar na Intolunulo Resinem, nebe freqüenta o curso mau beresete e a quartel Unidade Polícia Militar Quinta-Albó-Dilê. Vice-Chefe Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Calixto Santos-Coliati-Ratetim, curso mau beresete para Polícia Militar a rúquedas russitina em Rihungro-Limato agora. Dernia curso mau beresete-nei no departe-ida a tobele capacita membro Polícia Militar rodear lá o Serviço Policiamento e a área militar rodear no foapoio para a PNTL e banquera precisa. O senhor é o comandante da Unidade de Raça e em breves palavras, a formação da Polícia Militar a rúquida 2005 e continua agora, portanto, o projeto de RONARA mau beresete-nei, bem mau beresete-nei, agora, o entorno mau beresete. Portanto, irané preparar a polícia militar a tobele a lá o Serviço Policiamento e a área militar. E nós, o apoio para a Polícia Nacional vai ir a Itenê Governo Preciso. Comandante Unidade de Polícia Militar, Tenente Coronel Abel da Costa Xavier Niki Hatetem, Polícia Militar nha missão, mas que assegura lei no Ordem no Fóssegurança Pessoal. E argumenta, Polícia Militar nha missão e a Mosh, mas que controla membro Força Armada Roto do Estatuto no Lei de Bevigora e a Instituição FFDTL. Polícia Militar Polícia Militar nha missão força infantil, mas Polícia Militar e a missão própria. Ingenia orgânica que atacam, Ingenia estatuto que atacam. Polícia Militar nha missão pernilou, unha tenser, assegura lei no Ordem da Sua Excelência, Sexta Armada General de Nia. Polícia Militar nha missão, segura lei no Ordem, área militares, miliúva, generais, coronéis, Nbemaka, indicado, de angata 40, sois, serbele, halo, segura lei no Ordem, e ligamos, principal eita, Polícia Militar nha missão, Sua Excelência, Presidente da República, nosso ex-Presidente da República, Primeiro Ministro, Ministro de Defesa, Polícia Militar, assegura-nos, IVA, edifício militar, edifício, Estadunia, não os militares, mas Estadunia, Estadunia é edifício, Boboa, Sira, armazém, Estadunia, funcione, Polícia Militar nha missão. Instrutor, Bakur, suma beresete, o sim, instrutor, Timorwan. Não acompanhe, Rússi, assessor brasileiro, Sira, Roduração, curso, Fulantolo. Ora, Jenei, Unidade de Polícia Militar e Reefetivo, Ramoto Gatos, Rua, Ruanulo, Ressin, Rua. Juvenal da Silva, Baer, Dedele.